Alô? Alô, Dona Gil? Uhum. Ei, Dona Gil, é porque aqui é da Secretaria, a gente tá fazendo que o povo tá reclamando que a senhora tá tratando todo mundo por brother, sabe? A pessoa conversa com a senhora e a senhora fica com gíria, né? Dizendo muita gíria. Ei, brother, de boa, brother, brother pra lá, brother pra cá. E tem gente que não gosta de gíria, né? Que conversa, rapaz. Procura mais o que tu fazer que eu não digo isso com ninguém, não. Eu sou uma pessoa que eu trato as pessoas com educação. É, né, brother? Procura outro endereço porque não é no meu não, meu amigo. Você é de onde? Aqui até ligaram dizendo que a senhora, Dona Gil, tava usando gíria. É gente usando o meu nome. Ué, então pare de chamar o povo de brother. Homem, deixa de conversa que você tá com trote, é com coisa, que eu não sei nem o que é que você tá me dizendo. Negócio de brother, de brother. É, quando é brother, mano. Às vezes até vacilão. Pai, caçado. O que fazer, rapaz? Vai caçar o que tu fazer que eu... Brother? Certo. Pai! 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 Hahahaha